Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luíde Felipe do canal de Tudo Ouvir. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o vídeo. Hoje eu trago o Hex da Matel. Como podem ver, aqui temos o Hex feito pela Matel. Ele fala e movimenta os braços. Aqui temos a caixa dele. Eu ganhei em 2013. E eu guardei a caixa dele. E aqui temos ele. Quando você aperta esse botão bem aqui, ele se mexe os braços e faz uns ruídos. Ele é articulado nas pernas. Na outra ele não anda. Aqui temos ele de trás. A cabeça movimenta. É articulada. E ele é bem bonito. Bem parecido com o Hex. Ele me parece ser um pouco menor do que a do filme. Mas é bem legal, apesar disso. Foi feito pela Matel. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais.